O Cristiano vai colocar uma foto aqui de um local que eu comecei a trabalhar nesse local em 2006 nesse lugar aqui onde eu comecei meu relacionamento com Deus nesse lugar tinham os computadores, tinha uma lan house e eu não mordava sábado eu não, eu trabalhava ali essa aqui já é de 2008 aí ó, foto de 2008, tá vendo? e aqui tinha uns computadores, tá vendo esses ferros aqui? eu achei tudo na rua e aí eu mandei cortar e soldar, porque eu não tinha dinheiro e essas mesas aqui ó eram tábuas de madeira que eu lixei e invernizei pra poder ter os computadores eu não sei se vocês lembram, 2006 cada computador nesse daqui custava 2 mil reais era muito dinheiro, muito caro era tempo de Orkut, MSN modernidade, hein? modernidade então o que acontece é o seguinte eu não guardava sábado só que a divulgada que me alugou esse salão aqui ela era adventista ela era adventista e assim a mamãe tava pra nascer a mamãe é a minha mais velha minha moça, minha linda ela tava pra nascer e eu tinha esse comércio aqui depois de uma vida totalmente errada que eu já levei na minha vida e as coisas estavam ficando difíceis aqui pra mim porque abriu muita La House foi um bom assim abriu um monte de La House todo mundo queria ter uma e abriu em torno de 13 La House em volta da minha aí eu virei pra advogada tinha aumentado o aluguel de 500 pra 600 reais eu virei pra advogada e falei assim olha doutor não tá dando desse jeito aí não 500, 600 reais naquela época é muito tempo pra quem não ganhava em dólar então é muita dieta e aí eu fui lá nessa advogada falei pra ela assim olha é o seguinte precisa baixar esse aluguel porque senão não vai ter condições a mulher me pegou a bíblia ela me pegou a bíblia assim falou assim ô Júnior eu falei fala doutor você sabe o que é isso aqui? eu falei sei é uma bíblia doutor e aí sabe o que ela falou não? sabe como é que é? não é bíblia não Júnior falei doutor olha eu não sou muito crente não vou a igreja nenhuma e tal mas isso eu sei que é uma bíblia tenho certeza disso que eu tô te falando e aí sabe o que ela falou? não é eu falei não essa mulher tá mentira ela me falou assim não é possível uma coisa dessa eu falei doutor isso aqui é uma bíblia doutor eu tenho certeza absoluta ela falou sim não é Júnior sabe o que é isso aqui? é uma espada é uma espada isso aqui é uma espada você quer vencer? você precisa dessa espada aqui pra você vencer e eu falei tá bom mas e o aluguel? vamos baixar? sabe o que ela falou pra mim assim? você falou confia em Deus não confia? você não falou confia em Deus? eu falei confio ela falou assim você trabalha no sábado? falei trabalha o dia que mais me dá dinheiro é o sábado aí ela falou assim testa a Deus testa a Deus para não ser quem ele disse vamos falar a verdade ela era ousada não era? sim ou não? sim fala a verdade você tem coragem de falar isso? pregando para o pessoal aqui em New Jersey fala a verdade é ousada ou não é? a mulher falou assim testa a Deus para ver se ele é esse Deus que ele está falando ser na sua vida como assim doutor? vamos fazer o seguinte ela falou vamos fazer o seguinte você fecha um sábado um sábado você fecha o que acontecer dali pra frente você responsabiliza a Deus um sábado eu e minha filha para nascer no Brasil todo mundo aqui lembra como é a situação no Brasil financeira a mulher pediu para eu fechar no dia que eu mais ganhava dinheiro eu saí de lá eu não saí triste de lá eu saí preocupado mas eu falei vou fazer tem certeza doutora? vou fazer chegou na sexta-feira cheguei lá um rapazinho que trabalhava comigo o Vinicius o nome dele falei Vinicius seis horas da tarde fecha ele virou pra minha cara com o olho desse tamanho a hora que o pessoal chega do serviço e tal vocês lembram né? nem todo mundo tinha computador computador era caro internet era caro lembra de faculdade que era esse tempo? então chegava e queria ir para o análise tecla MSM explodindo Urkut nem existia Facebook ainda nessa época mas estava ficando velha daí o criançado não sabe nem o que é isso então o que aconteceu? falei com o rapaz fechado ah meus clientes estão xingando bravo muito seis horas da tarde fechar a lan house você é louco todo mundo doido para poder mexer na internet fechou meu coração saindo dali nossa perdado demais por quê? porque tinha treze lan house em volta e a minha nem era das melhores bem simples bem simples mesmo comparado às outras mas ela não falou me desafiou não gosto que me desafia ela falou testa Deus falei então tá bom fui na igreja nesse dia daí estava dentro da igreja sentado como talvez você esteja aí preocupadíssimo sabe por quê? dinheiro não estava entrando não é assim que a gente fica quando o dinheiro não está entrando? fica ou não fica? eu estou falando uma bobagem é assim que a gente fica principalmente os pais de família aqui nós ficamos preocupados porque a gente quer dar o sustento eu tinha uma filha para nascer preocupadíssimo saí da igreja fui para casa continuei preocupado não sou de ferro tem alguém aqui que é? chegou seis horas da tarde o dia mais longo da minha vida chegou seis horas da tarde fui lá parou de porte de aço abrindo mais tempo vocês vão ver isso esse barulhão e ela foi varrendo seis horas tinha uma mosca Jess ali da lan house sabe o que é uma mosca? tinha uma mosca trabalhei Jess aqui pintando fazendo o galpão estava no lixo tudo jogado tudo uma tranqueira trabalhei nossa olha mas sabe sueja estava desesperado a situação estava ficando difícil não é fácil ia ser pai comecei a barreira no lixo daí seis e cinco não entro com a alma naquele lugar virei para Deus e falei assim você acabou você acabou com o meu trabalho você viu o tanto que eu trabalhei aqui nesse lugar minha filha vai nascer e você não está nem aí para mim estou tentando fazer mais coisa errada na minha vida saindo tráfico de droga estou me matando aqui para trabalhar para levar uma vida decente e você faz isso comigo foi isso que eu falei para ele foi desse jeito que eu falei porque eu estava desesperado era para meu bebê que ia faltar com vida foi assim que eu falei com Deus seis e quinze entrou uma pessoa por essa porta vindo desse lado aqui vindo por aqui entrou uma pessoa seis e quinze entrou outra pessoa por essa porta aqui foi entrando gente dentro dessa porta como se ele tivesse abrido um mar lá dentro seis e vinte tinha dezenove máquinas ocupadas tinha quase vinte pessoas na fila de espera para poder usá-la na house e outras pedindo segunda via de conta impressão de trabalho escolar faculdade um monte de coisa o moleque olhava para minha cara para aquele mundo de gente pedindo as coisas e falava assim o que está acontecendo de que eu falei eu não sei trabalha trabalha mas trabalhando incansávelmente das seis da tarde até as dez da noite fez quase o dobro do que fazia no sábado inteiro fez quase o dobro ele se importa com cada detalhe da sua vida